Andréia deixa a piscina de casa sempre limpa. No lavabo, pouco usado, o vaso está sempre tampado. A geladeira também é vistoriada para ver se não tem água parada atrás. E as plantas, nem pratinho para acumular água tem. Mesmo assim, a empresária e a mãe não escaparam da dengue. Tem uns 20 dias. Nós duas ficamos com dengue, minha mãe ficou também primeiro, depois fui eu. Como você pode perceber, a gente toma todos os cuidados possíveis aqui em casa. A gente trata a piscina, a gente não coloca os pratinhos debaixo das plantas para não acumular água. Mas mesmo assim, a gente pegou. Goiânia tem 680 mil imóveis. A prefeitura já visitou cada um deles pelo menos duas vezes durante este ano. E agora, com a chegada da seca, os campeões de focos do mosquito da dengue são os ralos dos banheiros, as vasilhinhas de água dos animais e também, diferente aqui da casa da Andréia, os vasinhos com plantas. Pelo menos duas vezes ou até uma vez por semana já vale, né? Porque esse mosquito, a proliferação dele é de 7 a 10 dias. Então a gente precisa estar lavando esse recipiente, né? Com água, com bucha, com sabão, para eliminar alguns ovos que ficam nesse local e também o animal até tomar uma água mais limpa. Mesmo na seca, o mosquito da dengue continua firme e forte na capital. Os moradores sempre ligam ele à chuva e não é bem assim. Por isso, os agentes de saúde continuam visitando as casas. Este ano, foram notificados 19.970 casos da doença e dois deles resultaram em mortes. Inclusive, ainda nós estamos tendo transmissão de casos de dengue. Lembrando que nessa época é uma época que não está chovendo. E sim, nós temos criadouros que não dependem da chuva, né? Que são caixa d'água, são piscinas, ralos. Então assim, a gente precisa realmente que a população entre nesse trabalho junto com a gente para a gente conseguir realmente eliminar todos esses mosquitos que estão em Goiânia. A Andréia gostaria que todos tirassem pelo menos 20 minutinhos toda semana para eliminar a água parada. Assim, ninguém ficaria doente por conta de gente descuidada. A gente acaba pagando pelo descuido da vizinhança, das pessoas que não tomam cuidado como nós cuidamos para não criar os mosquitos, né?